Olá amigos do canal Isto é Futebol. Prepare-se para embarcar numa viagem emocionante pelo tempo e mergulhar na história do futebol brasileiro com o Internacional de Falcão e Figueiroa. Este não é apenas um conto sobre futebol, é uma jornada de elegância, técnica e paixão que conquistou o coração de uma naçada. Hoje, passado 49 anos desde aquele épico título de campeão brasileiro, é natural nos perguntarmos o que aconteceu com esses heróis do passado. Onde estão os jogadores que nos fizeram sonhar e vibrar por suas jogadas geniais e sua entrega em campo? Como foi a trajetória desses ídolos após 1975? Essas são perguntas que ecoam na mente de todos nós, amantes do futebol, ansiosos por relembrar e reconectar com aqueles que tantos nos emocionaram no passado. Em 1975, o Internacional fez história na principal competição do futebol brasileiro, deixando sua marca indelével nos gramados. Com uma defesa de ferro liderada por Figueiroa e Hermínio, em um meio campo formidável com Falcão, Carpeggiani e Caçapava, O Inter não apenas jogava, mas bailava nos campos, combinando a técnica brasileira com a precisão europeia. Sob o comando magistral de Rubens Minelli, o Internacional não conhecia limites. Cada jogo era uma batalha pela vitória, cada gol uma obra-prima. E em 1975, eles alcançaram o ápice, conquistando o campeonato brasileiro no confronto épico com o Cruzeiro. Foi uma batalha de gigantes, onde a garra e o futebol envolvente do Internacional brilharam, deixando um legado que ecoa até os dias de hoje. Então, venha conosco enquanto desvendamos o mistério do que aconteceu com os heróis do Esporte Clube Internacional, campeão brasileiro de 1975. É hora de relembrar uma das maiores façanhas já registradas nos anais do Esporte Nacional e celebrar o legado imortal deixado por esses verdadeiros gigantes do futebol brasileiro. Épicos personagens. Goleio, manga, calmo e seguro. Se queixava de pouco trabalho quando não era testado sob a meta colorada. Não aceitava deixar o time por lesão, fratura ou dor. Jogava mesmo com ossos quebrados, o que lhe deixou com articulações dos dedos tortas, o que virou uma marca registrada do arquivo. Tinha braços compridos, mãos grandes e reflexos apurados, todas características para ser goleiro de profissão. Chegou ao Inter em 1974, com os 37 anos, depois de ser ídolo no Botafogo e Nacional do Uruguai. Estado em final de carreira, pelo contrário, revelou-se em grande forma a ponto de ser destaque nos títulos de 75 e 76. Manga saiu do Inter ao final de 1976, após conquistar o bicampeonato e rumou ao Operário. Ainda rodou por Grêmio e Coritiba até encerrar a carreira no Barcelona de Guayaquil. Desde então, atua como preparador de goleiros, com direito à nova passagem pelo Inter, até 2012. Trabalhou nas categorias de base da Federação Equatoriana e nos Estados Unidos. Em 2019, ele começou a enfrentar problemas renais, passando por diversas internações em Quico, Equador. Daí em diante, passou a residir no Retiro dos Artistas, Rio de Janeiro. Em 2022, necessitando de recursos para arcar com despesas médicas e de remédios, foi iniciada uma campanha coletiva no site Vaquinha. Lateral Direito, Valdir. Valdir Nascimento era reconhecido pelo esforço, disciplina tática e vigor físico. Valdir não era lá um lateral direito de técnica apurada, mas dotava de confiança de Rubens Minelli, mesmo em meio a constantes acupos de parte da torcida. Reserva, assumiu o posto de Cláudio Duarte após lesão. Não deixou mais a equipe na reta final do Brasileirão. Superou o descrédito dos fãs com atuações seguras na semifinal e final. Aos 25 anos, fora contratado pelo Inter do São José do Rio Grande do Sul, após ter realizado testes no Grêmio. O ex-lateral Valdir Nascimento, aos 67 anos, morreu em 2017 em decorrência de infarto. Zagueiro central, Figueiroa. Vencedor de inúmeros títulos individuais, Figueiroa foi o maior jogador da história do futebol chileno e um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial. Era elegante, eficiente e técnico com uma bola nos pés. Sem ela, era um leão e não dava espaço para os atacantes, chegando na maioria das vezes duramente. Sua frase marcante é, a área é a minha casa, só entra quem eu quero. E foram bem poucos. É um ídolo inesquecível do torcedor do Inter. Figueiroa saiu após o bicampeonato em 76. Se transferiu ao palestino do Chile e teve passagens pelo Fort Lauderdale antes de encerrar a carreira no Colo Colo em 1982. Aposentado, ensaiou carreira de técnico com direito a comandar o Inter em 1996. Atualmente, moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Figueiroa é empresário no país natal e lançou recentemente uma linha de vinhos em homenagem ao título de 1975. Zagueiro. Hermínio. Hermínio, aos 33 anos, custou a se firmar como parceiro ideal de Figueiroa na zaga do Inter, em parte por ser considerado um coringa na defesa colorada. Virou titular no início de 1975, após excursão pela Europa. Era temperamental e, às vezes, se excedia ao reclamar com a arbitragem. Experiente, tinha pouca velocidade, característica compensada pelo bom porte físico. Com passagens por São Paulo e Curitiba, Hermínio encerrou a carreira no Inter. Morreu em 12 de setembro de 1988, após ter sido presidente do Sindicato de Treinadores de Futebol Profissional do Estado do Rio de Janeiro. Lateral esquerdo. Chico Fraga. Chico Fraga, o feio, como era conhecido pelos companheiros na base, é um dos cantos campeões daquele time lapidados dentro do Beira Rio. Foi promovido ao grupo principal naquele mesmo ano de 1975 e sequer tinha contrato firmado com o clube à época. Ainda juvenil, era reserva de vacaria, mas dotava de prestígio. Foi campeão do Pan-Americano no México com a seleção. Com o titular ausente por lesão, ganhou o posto na reta final do brasileiro. Esteve em campo na grande final contra o Cruzeiro. Deixou o Inter em 1976 e rodou por clubes como São Paulo, Náutico e Fluminense até encerrar a carreira em 1988, no Guarani de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Desde então, segue no futebol. Já fui auxiliar de técnicos como Abel Braga e Moici Ramalho no Inter. Atualmente, trabalha nas categorias de base do Colorado, em que orienta seu maior trunfo, a bola parada. Volante Caçapava Caçapava era um dos mais garotos no elenco. Disputou praticamente toda a temporada como reserva. Cresceu na reta final de 1975, quando foi colocado por Rubens Minelli para marcar Ribellino na semifinal do Brasileirão. Pelo porte físico, avantajado, foi colocado como o primeiro homem de meio campo, dando segurança para Falcão e Carpegiani iniciarem o ataque. Foi considerado a principal revelação colorada naquela competição. Permaneceu no Inter até 1979, quando conquistou o trí do Brasileirão de forma empírica. Depois, rodou por Corinthians e Palmeiras, até encerrar a carreira no Fortaleza, em 1987. Na década de 1990, teve experiências como técnico no Piauí, com River e Flamengo. Contudo, veio a falecer em junho de 2016, vítima de um infarto do miocárdio. Meia-direita, Falcão ou Puro Sangue, apelido que ganhou da torcida, foi o maior jogador da história do Internacional e um dos maiores meias do futebol mundial no século XX. Tinha uma visão de jogo plena, ótimo passe, perfeito na armação e ótimo no drible, no chute e na finalização. Foram mais de 390 jogos pelo Inter, três campeonatos brasileiros e cinco campeonatos gaúchos. Saiu do time em 1980 para virar o rei de Roma. Encerrou a carreira no São Paulo, em 1986, para se tornar treinador. Comandou a seleção e o Inter nos anos 90, até dar uma pausa na profissão para atuar como comentarista de rádio e televisão. Retomou a carreira de técnico no Colorado em 2011. Depois passou ainda pelo Bahia Esporte, sendo seu último trabalho no Santos. Como coordenador técnico, exerceu também a atividade de comentarista da TV Globo e da Fox Esporte, apresentador da rádio Gaúcha e colunista da Zero Hora. Meio campista, Paulo César Cartegiani. O hoje técnico de futebol, foi também dono de muita técnica dentro de campo. Fez uma dupla inesquecível com Falcão e brilhou muito no meio e no ataque do time vermelho. Fez um dos gols que calaram o Maracanã em 1975, na vitória sobre o Chuminense pelas semifinais do Brasil. Falcão tentou na área para Paulo, César entrou, vai chutar, chutou! Gol do Internacional! Vamos ser campeões do Brasil! Calem a boca! Vão para casa, cariocas! Vão para casa e metam a viola no saco! Onde está a máquina? No Beraril, em Porto Alegre! Cartegiani saiu do Inter em 1977 para defender o Flamengo, onde encerrou a carreira em 1980. Desde então, atua como treinador e rodou bastante. Tem passagens por Inter, Flamengo, São Paulo, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Corinthians e Ponte Preta. Seu último clube foi o Vitória em 2018. Ponta direita, Valdomiro. Valdomiro é um dos principais nomes da história do Inter e do Beira Rio. É o único atleta a participar de todas as competições no octacampeonato gaúcho entre 1969 e 76. Mortal nas cobranças de falta e preciso nos cruzamentos, é o maior exemplo dos ponteiros antigos. Era o principal abastecedor de centroavantes, como Flávio, Claudio Miro e, posteriormente, Dada Maravilha. Na final diante do Cruzeiro, foi quem cobrou a falta para o gol iluminado de Figueroa. Tricampeão brasileiro, deixou o Inter em 1980 para defender o Milionários da Colômbia. Voltou ao Colorado em 1982, quando encerrou a carreira. Após o término de sua carreira como jogador, Valdomiro atuou na política e elegeu-se vereador em Porto Alegre e deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, com destacada atuação social. Atualmente, tem um centro de treinamento para jovens em Criciúma, Santa Catarina. Centroavante, Flávio. Principal contratação para a temporada de 75, chegou ao time para resolver o problema ofensivo na equipe colorada e deu mais do que conta do recado. Encerrou o Brasileirão com 16 gols, como artilheiro da competição. Formado na base colorada, foi campeão do título de 1961, que interrompeu a sequência de conquistas gremistas na década de 60. Segundo suas próprias contas, ultrapassou a marca de mil gols na carreira. Lateral cobrado para Falcão, que faz bela jogada e cruza para Flávio Cabecear na trave. E marcar no rebote. O goleiro da portuguesa era Zecão, lembra dele? Olha o Zecão aí! Saiu do Inter no final de 1976 para defender o Pelotas em 1977. Ainda rodou por Santos e Figueirense, até encerrar a carreira no Jorge Wisterman, da Bolívia, em 1981. Atualmente, trabalha na Secretaria de Esporte de São Paulo. Ponta esquerda, Lula, polêmico fora de campo. Era sempre dono de declarações fortes e chegou a ter problemas disciplinares. Pelo time, por outro lado, encerrou a busca de uma década por um jogador com suas características. Era veloz, sabia fazer gols e era chamado de carrasco dos laterais. Após deixar o Inter em 1977, Lula rodou por Fluminense e Palmeiras, até encerrar a carreira no esporte em 1980. Também teve boas participações com a seleção, no qual marcou dois gols em 13 jogos. Logo, engatou carreira como treinador e rodou por clubes do mundo árabe, até se aposentar em 2012 por problemas de saúde. Morreu em fevereiro de 2022, vítima de uma parada cardíaca. Técnico Rubens Minelli Minelli foi por muitos anos o único técnico tricampeão brasileiro consecutivo. Em 1975, 1976 pelo Inter e em 1977 pelo São Paulo, até ser igualado por Muricy Amalho, que venceu o tri com o São Paulo em 2006, 2007 e 2008. Estrategista e ótimo em armar equipes raçundas e aguerridas, Minelli foi um mito no Beira Rio. Possui números de dar inveja a muito técnico. 146 vitórias, 41 empates e 21 derrotas. 448 gols marcados e 120 sofridos. Coisa de gênio. Minelli morreu no dia 23 de novembro de 2023, aos 94 anos, após passar quase um mês internado para tratamento de uma infecção urinária.